O que é o Roberto? O que é o Roberto? Tá, tá, tá tudo arrumado Tá, tá Bora gente, pro parabéns Acabar a vela Oi, Igor, agora não Não, espera um pouquinho. Vai, Oscar. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tudo! É! É pique, é pique, é pique, é pique. É hora! É hora, é hora, é hora, é hora. Rá! Ti! Bom, Diego! 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 Glória a Deus, aleluia! Amém!